O torcedor vascaíno, ele é o, minha opinião, ele parece ser o mais impaciente do futebol brasileiro. Porque o torcedor vascaíno, ele vai o time no aquecimento, aí ele elogia, aplaude o time com 15 minutos, aí ele vai o time com 25, ou ganha ou perde, você termina aplaudida ou você termina avaiada. É um torcedor que vive essa oscilação durante os 90 minutos de um jogo, Alberto? É um torcedor que é apaixonada de uma forma que só quem está lá dentro vai entender. É uma loucura. Porque você só imagina, quando você está lá dentro é muito forte. É que é um clube muito grande, que sofreu muito nos últimos anos. Eu vejo uma torcida muito carente e eu sofri muito com isso lá. Boa definição. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu chego no Vasco em 2018 com a responsabilidade, a permanência na Série A, e nós conseguimos assim com todas as dificuldades, salários atrasados. 2019, muitas coisas na época, e o Castanho era meu capitão lá, que ele me ajudou muito nisso. Melhoramos em muitas coisas. Primeiro o básico, de ser um time, jogadores responsáveis, com horários, com aquela coisa chata. Comprometimento. Comprometimento total. Nós fomos campeões com 100% da Taça Guanabara. Eu sou o último treinador campeão no Vasco. Eu fiquei 14 jogos sem perder. A gente perdeu a final para o Flamengo, 2x0. Se não me engano, jogou um Flamengo muito forte. Eu sou demitido naquele ano ali. Mas o que eu falo... 2019, isso? 2019. Pô, aquele Flamengo, então... Já estava chegando. Já estava... Era o Abel, o Abel Saia. Era a véspera do Jesus ali. E tem uma história do Jesus, depois eu até conto. E que a torcida, muito carente, porque o nosso nove era o Max. Max Lopes. Max Lopes. Um grande jogador, só que acima do peso. Fim de carreira já, né? Acima do peso. E eu muito fui... Pegaram muito no meu pé, às vezes, porque eu deixava o Max no banco. O Max não estava... Cara, o Max fora falava sempre. Pô, é um time enorme no Vasco, time grande no Brasil. Tá, então... O meu nove, o meu grande jogador, ele tem que estar em forma para jogar. É uma responsabilidade que o treinador tem que comprar, né? Porque era muito fácil para mim, eu colocá-lo para jogar e tirar a minha responsabilidade como líder de verdade de um time. E fiz um grande trabalho no Vasco, cara. No Botafogo, depois, a gente fala. Fui campeão no Botafogo com um time que era a quarta força, talvez, sabe? E livrei o Botafogo também. Ajudei a livrar o Botafogo de um rebaixamento que no ano seguinte não fez nem 30 pontos.